Parte dos moradores da região do Brejo, no bairro Cordeiros, em Itajaí, ficou sem assistir o Jogo do Brasil nesta terça-feira. Fora o susto que levaram. Isso porque um caminhão caçamba passou pela rua Sebastião Romeu Soares, arrancando dois postes e entortando um terceiro. Segundo testemunhas, a corrente de alta voltagem não foi cortada durante o acidente, e os fios do poste ficaram pegando fogo pela rua por mais de meia hora.